O governador de São Paulo, João Dória, do PSDB, anunciou mais um hospital de campanha com capacidade de 240 leitos de observação para a capital do estado. O hospital funcionará no estádio do Ibirapuera, na Zona Sul, e nele atuarão 800 profissionais da área da saúde. O investimento do governo do estado de São Paulo, no valor de 42 milhões de reais, este hospital deverá estar pronto e operando a partir do dia 1º de maio. Este novo hospital de campanha terá 240 leitos de baixa complexidade, instalados numa área de 7 mil metros quadrados. Com essa nova unidade, a capital de São Paulo terá três hospitais de campanha. A prefeitura inaugurou ontem o do Pacaembu, na região oeste, com 200 leitos. Segundo o governador, o hospital de campanha no Imbi, na Zona Norte, será inaugurado no próximo dia 15 de abril, com 1.800 leitos. Ao todo, serão 2.240 novos leitos de observação para a capital paulista. Dória falou também sobre o lançamento do programa Alimento Solidário, mais uma medida do governo de São Paulo em apoio à população de baixa renda. Ele afirmou que fez a doação de seus salários de março a julho para a iniciativa, um montante de 85 mil reais. Programa do governo de São Paulo que vai distribuir, a partir do próximo dia 17 de abril, 1 milhão de cestas do Alimento Solidário. Isso vai atender 4 milhões de pessoas em situação de pobreza no nosso Estado. Neste primeiro momento, todo o investimento para estas cestas, que alcança 110 milhões de reais, vem do setor privado. As famílias são aquelas registradas no Cadastro Federal de Programas de Assistência Social, que permite um controle adequado e que as cestas sejam destinadas a quem efetivamente precisa. As cestas terão a sua distribuição prioritária na capital de São Paulo, na região metropolitana e na sequência para o interior do Estado e o litoral. Dória cobrou ainda que o governo de Jair Bolsonaro faça campanhas estimulando a população a ficar em casa. É razoável que o governo federal promovesse uma campanha nos meios de comunicação exatamente com esta proposta. Não vejo razão para que estados brasileiros, São Paulo não é o único, estejam fazendo isso de maneira dedicada há mais de um mês e o governo federal não tenha tomado esta iniciativa, como fizeram a Grã-Bretanha, a Espanha, a Itália, numa segunda etapa, depois de terem cometido o erro de promover que as pessoas devessem sair das suas casas, passaram a fazer a campanha para que ficassem em suas casas. Obrigado. Obrigado.